Teria sido, então, pra poupar esses nobres operadores da medicina da tendinite, por ficar horas batendo ciririca pras suas pacientes, que Joseph Greenville teria criado o vibrador elétrico, em 1880. Teria coragem de ir nessa belezinha? Só que essa história de que os vibradores seriam usados pra masturbar as mulheres em consultórios, ela foi muito confrontada pelos pesquisadores. Porque, sim, existia o diagnóstico de histeria. Sim, tinha massagem como tratamento. E sim, existiam, sim, os vibradores elétricos usados por médicos. Mas o uso deles na periquita, bom, isso é só uma hipótese, né? O fato é que no século XIX, as vibrações deixaram de ser reconhecidas como um tratamento médico eficiente. E foi aí que os fabricantes de vibradores passaram a oferecer seus produtos direto pras consumidoras finais. Quando eles chegaram na mão das donas de casa, aí cada um usou como quis, né?